Ocasionalmente, nós buscamos a Flores para a Nightingale, para reforçar a imagem na profissão, né? Mas nós temos muitos, nós, no Rio de Janeiro, que precisamos de um reforço para a nossa bem, nós também chamamos Maria Júlia, né? Ela vai falar conosco. Então, convidei com a Júlia para nós conversarmos um pouco aqui sobre esse tema, né? O cuidar e a evolução humana. Então, Maria Júlia, por favor, te apresenta e vamos conversar. Então, estou desenvolvido. E tem qualquer ajuda que eu precisar, tecnologia com apresentação. Então, a Cláudia Capelari, que é a diretora de educação da BRS, ela nos auxilia nesse... Ela faz esse ato. Você sabe, eu gosto tanto de vocês que eu não fiz apresentação nenhuma. Eu vou falar com vocês, porque eu queria ver o rostinho de vocês. Eu falei, imagina, às seis da tarde, ninguém merece apresentação. Vamos conversar. É isso que eu gosto tanto. Eu acho que está todo mundo até aqui, mais ou menos, na apresentação, assim. Então, vamos lá. Eu realmente gosto de vocês. Muitos de vocês, vocês sabem que eu conheço pessoalmente, e gosto, e aprecio, e considero que somos do mesmo time, e é muito bom trocar ideias. Então, a minha intenção é que eu fale algumas coisas do que eu tenho refletido sobre isso, para que a gente possa depois conversar e ouvi-los também, vou gostar muito de ouvi-los. Eu achei, quando o Joel me ofereceu essa oportunidade, eu falei, ah, eu quero sim falar nesse momento dos 200 anos da Florence, de algo que eu tenho pensado com muito carinho, que é... Quando eu comecei a estudar comunicação, e vários de vocês sabem que eu realmente estudo comunicação faz tempo, a Miriam mesmo teve o carinho de falar dos meus livros, enfim, e ela sabe que eu estudo isso, eu entrei em contato com o trabalho de uma mulher que me encantou, que é a antropóloga chamada Margarete Mead. Ela é uma antropóloga que fez o seu doutorado em 1929, nos Estados Unidos. Então, imagina uma mulher que em 1929 conclui seu doutorado, que sucesso. E ela, por ser antropóloga, ela viajava bastante, inclusive ela tem um trabalho bonito na África, com diferentes povos africanos, e um dos trabalhos dela perguntaram, eu tive a oportunidade de conhecer, e perguntaram por que ela acha que foi a espécie Homo sapiens que foi adiante. Porque vocês sabem que tinham vários homos, né? Aliás, quem não leu o livro do Yuval Ahari, Sapiens, vale a pena, tá aí uma super dica, porque esse livro, o cara é bom, e esse é o primeiro dos livros dele, e é muito bom. E a pergunta que foi feita para a Margarete Mead era por que que ela achava que foi Homo sapiens e não Homo erectus, ou enfim, os outros homos. E ela fala de um achado que foi feito de um fêmur que tinha sido soldado. Ou seja, o cara morreu de outra coisa que não de um fêmur fraturado. E por que que ela ressalta isso? Porque ela fala, naquela época, o cara que fica, o fêmur, né, o maior osso humano, para dar tempo de soldar, já tem uma história aí. Mas o cara que tivesse um fêmur fraturado é quem ficaria como comida, né, para os bichos. Porque nós éramos nômades, e a gente fugia dos grandes animais. E o que ela fala é que alguém gostou tanto de uma outra pessoa, se importou tanto com uma outra pessoa, se interessou tanto, que deu tempo do osso ser soldado. Que é uma coisa extraordinária. E aí ela fala, É aí que a gente conseguiu entender a importância de um olhar ampliado que faz com que a gente realmente possa desenvolver a proposta de ser sápiens, de ser sábio. E aí eu fico pensando que a Florence ficou bem feliz com a gente esse ano, porque a gente estava, de novo, diante de uma coisa inesperada e desconhecida, que no começo é louco, porque as pessoas falavam que era vírus, e mesmo assim eu ouvia muita contradição de como lidar com vírus. O povo entrava com antibiótico, e falava, peraí, vírus? Do que eu aprendi não era aí. Enfim, teve tanta contradição. E o que aconteceu para a espécie continuar? A gente continuou cuidando. Então, quando não tinha tratamento, quando os tratamentos todos estavam sendo testados, qual era a hora de pôr no ventilador, qual era a hora de fazer hemodiálise, e qual era a hora de entrar com corticoide, enfim, interessa essas dúvidas. O que aconteceu foi que a gente cuidou. O que aconteceu foi que a gente ficou cuidando. E aí eu fico encantada com essa nossa proposta, enquanto profissão, já que todas as nossas teoristas apontam para o cuidar como a nossa meta, como o nosso rumo, como o nosso princípio e como o nosso fim. E aí, quando eu vejo isso, que todas as teoristas falam disso, e eu resgato lá no início da nossa sapiência, da nossa evolução, enquanto espécie, uma pessoa que diz alguém olhou além do umbigo e deu tempo de um fêmur ser soldado, eu falo, bah, mas é muito 10 essa nossa profissão. Isso é muito lindo. Agora, eu acho que falar do cuidar é importante sempre. Porque quando a gente pensa também na nossa espécie, eu gosto, até brinquei com o Joel, eu falei, eu posso falar do mito da caverna de Platão? Vão achar que eu sou muito louca? Ele falou, não, mais ou menos, né, Joel? Mais ou menos. Por quê? Porque eu acho que... O Platão escreveu isso na República, que é o capítulo 7, eu acho, da República. E ele sempre usa o mito quando ele quer falar de algo que é mais fácil explicar do que só através de algo que seja mental. E o mito da caverna, ele se propõe a explicar a condição humana, né? E ninguém é obrigado a conhecer, então, só resgatando algumas coisas básicas, a gente tem que imaginar uma caverna subterrânea, uma descida abrupta, uma fogueira, pessoas que se movimentam ao longo da fogueira e que projetam sombras num muro que é mais abaixo para outras pessoas que estão acorrentadas e que acreditam que essas sombras são verdade, que isso é a verdade. Por isso eu falei do Avatar também e vou chegar mais lá. E aí, tem alguém, depois eu falo um pouco da simbologia das sombras, do que é a sombra, a fogueira, os amos, que são esses caras que ficam cuidando da fogueira, e do que é o sol para o Platão, né? A gente imagina, então, que tem um monte de gente que olha as sombras acreditando que isso é verdade. tem um outro grupo de pessoas que ele chama de amos, que são as pessoas que alimentam essa fogueira. E só que tem alguém que fica achando que não é possível que seja só isso a vida, que não é possível que seja só procreação e instinto. e resolve olhar além da fogueira. E aí ele descobre que essas imagens são manipuladas e que, na verdade, existem essas pessoas que circulam alimentando essas imagens e ele resolve sair da caverna. Só que, como eu falei, é uma descida abrupta, uma saída difícil. e ele meio que, né, assim, que se machuca, mas ele sai. E quando ele sai, o sol cega, né? O sol cega inicialmente. E ele não enxerga as coisas direito. Aí, aos poucos, ele vai percebendo. E quando ele vai percebendo, ele percebe que aquilo era muito pequeno que ele percebia antes. E que aquilo que ele percebe agora é muito maior e muito mais bonito. E aí, exatamente, porque ele faz essa saída, ele quer contar para as pessoas amigas, que ele gosta, que tem mais, que não é só a caverna, que tem um espaço maior. Eu sempre fico imaginando um peixe no aquário querendo contar também que existe o mar, sabe como é? assim, um peixe quer contar para o outro que tem mar e o cara fala, não é possível, mas está maluco, olha o tamanho do aquário. Eu fico imaginando exatamente um ser humano que também fala, não, vamos voltar e contar, vamos voltar e contar para essa turma. E quando ele volta, como a descida é abrupta, ele se machuca, por cima da descida. E aí, quando ele chega e fala que tem uma coisa muito maior, os caras acham que ele é maluco, porque, além de tudo, ele chega machucado e fica falando que tem uma coisa que é bem maior e meio que duvidam dele. Mas acontece que já tem uma segunda pessoa desconfiada que tem um pouco mais que isso. E aí, essa segunda pessoa pega e fala, tá bom, vamos dar uma olhada. E aí, em dois já fica mais fácil, porque aí alguém fala, dá aqui tua mão, dá aqui que eu puxo. e aí a outra pessoa fala, não, põe o pé aqui que fica mais fácil. E, de repente, existe uma corrente humana que entende o que é essa saída. Agora eu vou falar da simbologia que o Platão coloca para essas imagens e vou falar o que eu entendo que seja essa corrente humana. Para o Platão, ele fala que essas sombras que são criadas para que as pessoas acreditem que isso é verdadeiro, é um mundo material. É um mundo material em que é passageiro. Assim, toda matéria tem a sua forma finita. Tudo se transforma. Eu estou apoiada, estou no escritório, mas é madeira. Até a madeira muda. Com o tempo, ela se desgasta, ela vai soltando lascas, enfim. Então, a sombra é um mundo material, que é um mundo transitório. Para a fogueira, para ele, é a ilusão dos desejos, né? É a ilusão dos desejos. É aquilo que é alimentado pelos amos. Então, tem um grupo de pessoa que fica, que é muito ambicioso e que quanto mais as pessoas acreditarem que a vida é assim e é só isso, estão ganhando em cima disso. Tem essa fogueira alimentada. E o sol, para o Platão, a luz do sol é sempre a ideia do bem, né? É sempre o bom, o bem, o que une. E eu fico imaginando o que isso tem tudo a ver com cuidar. porque quando eu cuido, eu entendo que eu não cuido só de um corpo. Quem cuida de verdade nunca cuidou só de um corpo. Sempre cuidou de um corpo que pensa, que tem ideias, que tem crenças, que teve experiências, que traz uma história e que tem emoções e que partilha a experiência de um mesmo diagnóstico de forma totalmente diferente. Tem gente que com o diagnóstico de oncologia morre antes do que é necessário e tem outros que transformam a vida a partir desse diagnóstico. Então, quem cuida sabe que isso é verdade, sabe que existe uma matéria que é transitória. E é por isso que a enfermagem cuida em qualquer momento. Ela cuida do nascer, de um nascer, ela cuida de antes, ela cuida de um coração que bate antes de conhecer a forma que esse, de onde esse coração virá. E cuida do momento de paliativo, de paliar, quando eu já sei que essa forma vai se degradar. Ou seja, eu já sei que isso é uma condição de terminalidade. E eu também sei, cuidando, que existe sim essa fogueira, essas ilusões e esses desejos que fazem parte do ser humano, da experiência de ser humano. porém, tudo isso passa. Nós vivenciamos isso quando a gente cuida. A gente vê um cara chegando, falando para a família, estou louca de vontade de comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Não, estou falando com o Sul, louca de vontade de comer ambrosia, pronto, de tomar um mate. E aí você faz uma panela de ambrosia e o cara só quer uma colherada, ele só queria sentir a lembrança do sabor. Isso é uma coisa que é uma grande ilusão e que às vezes nos prende de um jeito diferente no mundo por esquecer que isso é absolutamente passageiro. E tem uma coisa na enfermagem que eu acho um arraso, porque a gente é obrigada desenvolver humildade no cuidar, porque e que não tem nada a ver com baixa autoestima, isso é uma outra coisa também que é muito louco, porque quando você está do lado de quem não está firme, por isso eu gosto da etiologia das palavras exatamente por causa da questão da comunicação, enfermos, enfermos, é não firme, então a Florence só podia dar o nome de enfermagem, porque ela falava, tem que ter gente que fique do lado de quem não está firme, quem não está firme precisa de alguém que atue como bengala, que seja uma amuleta até essa pessoa ficar firme novamente. Então, nós somos as pessoas que desenvolvemos a humildade de estar junto num momento em que a pessoa esquece que isso passa e temos o privilégio de ser as pessoas que buscam que ele se recorde, eu gosto de novo a palavra recordar, né, recordes, passar novamente pelo coração, que ele recorde que tudo passa, que tudo vai passar e que a vida vai continuar e que a vida vai continuar, porque ele não é só esse corpo, ele não é só as emoções, ele não é só o que ele pensa, existe algo que é a essência dele que dá sentido à vida dele aqui na Terra. Então, eu acho que o Platão foi muito, quem sou eu para julgar Platão, mas enfim, eu gosto muito de pensar que ele está falando exatamente da nossa condição de ser sapiens, da nossa possibilidade, porque não é porque a gente nasce que a gente desenvolve a sapiência, isso é uma outra coisa, a gente vem com a condição de ser, não necessariamente a gente é, eu vou explicar, quando a gente nasce, a gente também tem um aparelho fonador, e se alguém não te explica como falar, você não sabe falar, você desenvolve grunhidos, você aprende por imitação, porque tem alguém que falou tanto no teu ouvido, mamãe, mamãe, que teve uma hora que até você ficar tranquilo, você falou, mamãe, pronto, tá feliz com mamãe agora, então, para com essa história, então, é por imitação e por repetição, da mesma forma que a gente nasce com as duas pernas, mas a gente teve alguém que do lado, que a maior paciência do planeta falou, não tem importância que você caiu, vem de novo, e aí a gente acredita, e vai lá, e a pessoa tenta de novo, e daqui a pouco, tá andando, tá correndo. Então, é a mesma lógica, o cuidado, né, o cuidado é o que nos faz sapiens, pode nos fazer sapiens, quando a gente consegue entender que quando eu evoluo na minha compreensão da própria vida, eu volto para coisas muito simples, do tipo, para a aula de anatomia, por exemplo, de fisiologia, que se eu tivesse a maturidade, né, que eu tenho hoje, eu teria entendido que, na verdade, a função de todas as células, todas, é ajudar a outra célula, todas, seja do sistema digestório, seja do sistema nervoso, seja do sistema, o que vocês pensarem, assim, a função de uma célula é ajudar a outra célula. Então, quando a gente pensa na evolução da nossa espécie, nós estamos falando da possibilidade de pessoas que fiquem ao lado de quem não está firme, que fiquem ao lado de pessoas que quebrem o fêmur, de pessoas que dêem tempo desse fêmur se soldar para que a humanidade evolua enquanto espécie, se ela não perder o seu rumo, se ela se lembrar de que ela pode ser sápiens. Porque a gente está falando disso num momento muito interessante, num momento em que o descuido é muito grande, né, a gente tem grupos de idosos que estão morrendo de isolamento, não estão morrendo de covid, estão morrendo de isolamento. A gente tem grupos de moradores de rua aqui em São Paulo, a Cláudia perguntou onde eu estava, aqui em São Paulo eu vi o trabalho de um de um advogado em São Francisco no Largo do Direito há dois meses atrás, Alexandre, que fala que nós tivemos um aumento de 57% de moradores de rua nos últimos 10 anos. 57%. 57% é muito, é muito em 10 anos. E por quê? Um terço é dependência química, um terço é violência familiar, e um terço é desemprego. Então, é claro que nós temos que continuar falando de cuidado, porque senão a gente vai se esquecer do nosso potencial de sapiência. A gente vai se esquecer do motivo pelo qual a natureza permitiu e permite a nossa permanência na Terra. Então, eu sou muito fã da enfermagem, porque eu acho que, consciente ou inconscientemente, algumas vezes, coube e cabe a nós o papel de preservarmos a vida nos seus diferentes momentos, nas suas diferentes formas, nas suas diferentes expressões, e temos cuidando da vida a oportunidade de sermos melhores. E aí a gente volta para a mitologia e traz a figura do Quirum, que é o curador ferido, que se cura enquanto cura os demais. mais, ou seja, se eu vejo tudo isso, eu posso ser menos ambiciosa, eu posso ser menos apegada a algumas coisas, e me apegar, ou seja, ou me desenvolver, ou ir na direção de algo que é muito maior, e que quando a gente faz, nos dá alegria, e nos dá serenidade. é por isso que eu não tenho enfermeira que eu não conheça que não saiba como é delicioso quando alguém diz um obrigado que você não lembra nem bem porque, que a pessoa está te agradecendo, assim, todo mundo tem essas histórias, de quando a gente olha para alguém e fala, nossa, que lindo que você está, e a pessoa está horrorosa, essa que é a verdade ainda, a única coisa é que tirou a sonda naso enteral, já começou a comer pela boca, e aí está sorrindo porque está mais fácil sem a sonda, e aí você olha e fala, você está lindo, vamos ver, falar a verdade, vai demorar uns 10 quilos para ele ficar bonito, mas o que eu quero dizer é que a gente aprende a ver a verdadeira luz do som, a gente aprende a ver o que é realmente belo e o que pode nos transformar de forma bonita, assim, de forma sapiens. Então, eu acho que quando a gente fala de cuidado e essa nossa evolução enquanto ser humano, eu acho que vou trazer um analfabeto para finalizar a minha fala para a gente poder conversar. Eu falei do Platão, da Caverna do Platão, então eu vou falar do mestre dele, que era analfabeto, Sócrates era analfabeto, e exatamente porque alguém soube olhar, além de um currículo látis, mas olhar para uma postura, para um exemplo de ser humano, foi capaz de prestar atenção quando ele dizia que a maneira mais fácil e segura da gente viver honradamente é quando a gente é aquilo que a gente veio para ser. Quando a gente é, quando a gente é exemplo daquilo que a gente veio para ser, a gente faz a corrente da caverna. Aí eu vou fechar a minha reflexão. Por quê? Porque eu olho para exemplos, eu pego esses caras que também foram humanos, que também tiveram as mesmas dificuldades. Você não pode falar que a Florence teve uma vida fácil, vai, meu, a Guerra da Crimeia não é exatamente, né, não vou nem citar o lugar, mas assim, não é exatamente o lugar privilegiadíssimo. Ou então você pega, pega o próprio Sócrates, que morreu de cicuta, envenenado de cicuta porque os caras não compreendiam e que teve a lucidez de descrever a sua própria morte enquanto a cicuta ia fazendo o efeito no corpo dele e ele foi descrevendo o efeito da cicuta para que os outros pudessem aprender. Quer dizer, o cara, ele foi professor até o final e aí eu penso mesmo em vários pacientes de cuidados paliativos que eu tive o privilégio de acompanhar até o final e o quanto eles foram ensinando até o final. então eu tenho se eu prestar atenção no cuidado a oportunidade de trazer esses exemplos históricos de pessoas que ancoraram ancoraram um cuidado com a vida e que a Florence teve a sabedoria de profissionalizar e trazer e falar olha, cuidar tem que ter técnica sim porque é arte porque é individual mas tem que ter técnica porque a gente tem que estudar a melhor forma de nutrir tem que estudar a melhor forma de ajudar a andar tem que estudar a melhor forma de fazer com que a pessoa elimine e tudo isso parece pequeno mas não é pequeno é fundamental existe uma diferença muito grande entre o que é pequeno e o que é fundamental fundamental é o que sustenta a vida e a enfermagem é aquela que ajuda a vida se manter então isso não é pequeno isso é fundamental é totalmente diferente então eu tiro o chapéu para ela eu acho que a gente está fazendo muito lindo nesses 200 anos acho mesmo porque eu falo nós mostramos que a gente conseguiu entender que amor agora vou trazer o guete vou voltar para o nosso século passado só para para não ficar tão distante mas o guete fala que amor sem conhecimento é cego então não tem só que gostar não tem só que se imaginar super herói a gente não é super herói de nada a gente é um humano em busca do desenvolvimento do nosso melhor então eu acho que a gente tem que lembrar que amor sem conhecimento é cego e ele completa frase ele diz que conhecimento sem amor é inútil e eu acho que conhecimento sem amor é inútil eu acho que a gente não tem sentido ter evoluído tanto tecnicamente se a gente não se recordar depois que passar essa pandemia da necessidade do abraço da necessidade do olho a olho da necessidade do toque afetivo aliado ao toque instrumental da necessidade de eu continuar pedindo desculpas quando eu enfim fui mais dura do que podia ter sido de pedir licença para tocar na pessoa porque isso é o espaço pessoal dela e aí eu fico super agradecida por ter estudado comunicação também porque eu continuo achando que comunicar é o que eu sou capaz de trocar e o que eu troco é o que eu sou eu só posso oferecer o que eu sou então eu sempre digo quem eu sou na minha palavra e no meu gesto então a gente tem que se lembrar que nós vamos aqui para desenvolver a nossa sapiência porque aí eu coloco atenção e intenção nesses pequenos grandes gestos que envolvem sim competência técnica envolvem atenção envolvem intenção envolvem interesse envolvem desenvolvimento de vínculo de confiança envolvem humildade e envolvem muita responsabilidade responder com habilidade a quem não está firme bom Joel você viu que eu respeitei o tempo eu parei antes de terminar o horário para que a gente possa conversar mas eu não estava afim de ficar mostrando nada que não fosse só o que eu penso para vocês para ouvi-los agora obrigada viu querido pela oportunidade de falar sobre o que eu tenho pensado então que maravilha poder ouvir é tão tão confortante essa essa fala e ouvir a Júlia sempre sempre tem essa novidade já ouvi tantas vezes incansável sempre é diferente ela sempre comunica muito bem essa a sua fala e a comunicação é uma coisa fundamental dos vários aspectos te dedica a um aspecto da comunicação nós temos uma coisa que talvez seja um grande déficit da nossa profissão e é por isso que esse ano a gente tem no Arsenal também que busca valorização profissional e se busca valorização porque nós não temos valorização é a comunicação a nossa comunicação com quem consome o nosso produto o nosso serviço ela é muito precária né nós somos muito silenciosos em comunicar o que fazemos né exato por isso eu acho que a gente precisa fazer o raciocínio do cuidar eu vou contar uma coisa pra vocês só a título de exemplo acabou de ter um simpósio internacional de enfermagem no Einstein aqui em São Paulo e eu achei encantadora a postura de uma médica que é a responsável pela especialização de medicina integrativa lá do Einstein porque ela veio me pedir material de enfermagem porque ela ia falar com o pessoal de enfermagem e ela veio me dizer tô falando porque é dela né ela chama Denise ela eu emprestei livros da Florence emprestei livros de enfermagem e aí ela teve a delicadeza de me mandar a fala dela pra eu ver e sabe o que ela fala ela fala das nossas teoristas ela fala da Doroteia orem ela fala vocês da enfermagem já sabem a importância do autocuidado vocês sabem aí eu falo será que a enfermagem toda sabe mesmo meu porque é isso Joel se eu não sei se eu não sei do que eu tô falando do que eu sou capaz de fazer de qual é a minha intenção no que eu faço como eu vou te oferecer como você vai valorizar se eu mesmo não valorizo então muitas das vezes eu escuto a crítica mas eu acho que é porque a gente não foi a gente não foi se embasar pra valorizar a nossa ação e se eu não souber fazer isso por que eu vou ficar esperando que o outro faça cada um tem que se desenvolver eu não posso ser vítima não posso ser vítima então a Maria Júlios colocou essa oportunidade de poder estar dialogando com ela um pouco mais sobre essa fala tem mais alguma pessoa ou deve ter pessoas querendo opinar ou perguntar perversar contrariar também também gosta de ouvir coisas contrárias por favor eu deixei esse tempo porque senão comunicação fica muito esquisito só você falar pelo amor de Deus agora quero ouvir a Rose de Rio Grande eu acho que vai falar alguma coisa hein Rose tem nada pra falar a gente conversa tanto sobre esse tema de visibilidade de Nainha olá Maria Júlia boa tarde pessoal tudo bem prazer estar aqui contigo saudades Maria Júlia a Margarita a Margarita a Iride a Valéria a Cláudia posso pecar de não falar em alguém né mas é um prazer estar aqui pra ouvir a tua fala até falei pra algumas alunas que estão aí também Ana Carolina a Chero e é um prazer sempre te ouvir Maria Júlia é um conhecimento que tu traz a nós como diz o Joel pra cumprimentar cada vez com uma novidade com uma inspiração que é uma pessoa extremamente sensível e que nos instiga né a essa escuta assim em relação ao que tu estava falando do cuidado eu acho que no cuidado ele nos permite sim né interpretar aquilo que a gente está escutando ou que a gente não está escutando porque às vezes dependendo do paciente a quem a gente está cuidando né a gente faz interpretações significativas a partir de das conexões que a gente faz com aquele ser que cuidamos sem mesmo ele expressar uma palavra mas a gente consegue ter uma percepção né em relação àquilo que nós estamos estabelecendo na relação com o outro né e quando tu falavas assim eu fiquei me lembrando de uma situação de um paciente que fez uma palavra cardiorrespiratória comigo na UTI e sempre que eu me encontro com ele porque ele sobreviveu e ele sabe do quanto que a gente fez pra recuperar ele mostra pra todo mundo que tá passando ao redor dele né que eu sou a Rosa enfermeira que salvou a vida dele e sim contar isso ele fez quando ele completou 75 anos de idade ele fez um postalzinho assim como a foto dele com uma coisa de aviador assim atrás do avião uma montagem e ele colocou que era um sonho pra ele ser aviador e que graças a Deus agora ele tinha uma vida de enapa que ele tinha ganho naquela ressuscitação e graças a enfermeira Rose e ao médico Nikos que tinham trabalhado com ele naquele momento né e trouxe todo um carinho assim e foi a lembrança dos 75 anos do aniversário dele e aí ele me procurou anos depois pra me entregar isso na universidade eu já tava dando aula eu já não era mais enfermeira da UTI e aí eu trouxe e fui ler pros meus filhos e eu chorei quando eu li né e meu filho me olhou era pequeno e ele me olhou e fez assim mas mãe é só um papel né tipo assim aí agora esses dias eu li pra ele mostrei porque eu guardo aquilo com o maior carinho pra mim que é tenho várias coisas escritas né mas são as questões assim que nos fazem pensar que vale a pena sim a gente lutar pela enfermagem a gente lutar pelo cuidado e mesmo nesse momento todo de pandemia né quanto que a gente fica às vezes se questionando em relação a quanto que vamos nos expor ou não então a enfermagem tá aí né fazendo o seu papel cuidando e eu acho que isso assim ó é o belo da nossa profissão vai ter momentos sim que a gente não pode fazer nossas escolhas de acordo com aquilo que a gente acredita que a gente pensa eu mesma pensei uma situação toda esse ano de um modo delicado diferenciado nós tivemos um momento assim de um diagnóstico de uma doença terminal com meu sogro assim passamos três meses e pouco cuidando dele aqui na nossa casa e perdemos ele agora o dia 16 de outubro mas assim então que tivemos que abrir as portas também para alguns cuidadores para poder nos ajudar então todo momento de reflexão que eu vejo assim isso que tu traz na tua fala né é um momento que muito eu tenho feito para mim conversa aqui com a minha família brincando porque eu tenho uma casa no cassino uma casa na cidade e eu digo eu não quero mais duas casas quero uma casa só então é um momento que a gente para para se olhar assim e até mesmo vendo essa imensidão da vida o que que realmente importa né isso curta que a gente aproveite os momentos e a gente só trabalha também numa determinada situação no período da vida da gente eu ainda não quis me aposentar né porque já posso me aposentar então assim aí eu penso que também com essa garra que a gente tem assim em determinado momento da vida a gente também pode instigar os jovens para eles seguirem nessa profissão maravilhosa do cuidado e é isso que eu busco assim né então eu fiquei muito feliz quando o Joel me mandou o convite eu pensei assim ah Maria Júlia não posso perder né aí eu mandei para os meus alunos e disse vão lá vão assistir eu já vi algumas alunas que estão assistindo então assim porque vale a pena para a gente plantar essa sementinha no coração de cada um como tu plantou muitas vezes no meu como a Maria Júlia está aí ouvindo né que é minha professora querida minha colega né minha amiga né o Joel assim que eu tenho imenso carinho as gurias também outras que eu já comentei eu tenho até medo de pegar e não ver alguém aí então estou muito feliz de estar aqui comemorando os 70 anos da BEM e te assistir eu já vou para todos vocês obrigada Rose obrigada pela tua fala carinhosa e pela tua experiência você sabe que eu vou te contar um outro livro que eu li porque acho que o gostoso desses encontros é isso né trocar figurinha que me fez bem nesses últimos tempos é de um indiano recente ele morreu em 1973 né para indiano é recentíssimo porque normalmente você pensa em Buda né ele se chama Sri Ram S-R-I Sri Ram S-R-I-R-A-M Sri Ram o livro se chama Em Busca da Sabedoria e ele fala do papel de cada uma de quem tem o privilégio de ficar vivo né e envelhecer então ele diz por exemplo assim o que é que você espera na infância que a criança desenvolva um comportamento que lhe seja adequado e que lhe seja facilitador para conviver com os demais então ele fala da infância como um momento de desenvolver comportamentos adequados para aprender a conviver se você pensar bem é aquela coisa de aprender a dizer desculpe obrigado foi sem querer é essa coisa do básico da convivência aí ele fala o jovem o que se espera que o jovem faça é desenvolver a disciplina porque ele está cheio de hormônios lembra como é que é mil hormônios então tem que ter a disciplina em direção a algo que seja bom para ele e para as pessoas então é a hora que a pessoa pratica um esporte ou vai dançar ou enfim ela tem que ter um treino de disciplina nesse período para que ela seja disciplinada ao longo da vida porque isso é útil a vida toda aí ele diz o adulto o que você espera de um adulto que seja justo que ele tenha desenvolvido e que ele desenvolva justiça que ele seja capaz de porque o que ele chama de justiça é tudo que une as pessoas também é o que nos une também e a velhice e a terceira idade quarta quinta eu espero chegar na sexta ele fala a sensibilidade porque aí você já é para ter a sensibilidade para individualizar questões para ir além de estereótipos para ir além dos preconceitos e eu diria até além dos protocolos para a gente não se esconder atrás deles para entender que protocolo é bom para começar o caminho da história mas depois você tem que estar presente você tem que ter intenção toda vez que você cuida porque é a sua atenção e intenção que torna o cuidado uma arte então fica tranquila que você se aposentar não significa que você vai parar porque tudo que você aprendeu você pode continuar partilhando com a gente a vida toda é o que eu fiz eu me aposentei beijo para você então nós já estamos com 18h50 acho que nós tivemos uma boa conversa a gente sempre tem que determinar as coisas todas as coisas são assim também né Maria Júlia tem que ter um a gente termina as coisas tem um tempo que a gente fica é limitado esse prazer até esse momento eu quero te agradecer imensamente por ter se organizado a falar conosco a nos ter nos brindado com essa oportunidade de melhorar um pouco a gente sempre melhora um pouco quando ouve uma voz tão tranquila é uma voz a meditar então é isso muito obrigado obrigada obrigada gente boa obrigada de novo Joel obrigada Cláudia pelo apoio eu espero que vocês se cuidem muito bem eu também vou me cuidar vou continuar me cuidando bem e te desejo vida longa desejo vida longa para que a gente possa agregar tudo isso e partilhar com os demais beijo beijo obrigada muito obrigada muito obrigada Maria Júlia sempre bom te ver obrigada Maria Júlia